Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu não vou mostrar meu rosto, tá? Porque eu também tô descabelada. Tô tentando fazer esse vídeo aqui porque eu tô vendo muito julgamento, né? Por causa de um áudio que pegaram lá, já estão julgando a Raquel de todas as maneiras possíveis, né? Ai, porque... Não, olha só como ela é culpada, assim, eu vejo assim os dedos apontados, tudo assim, entendeu? Mas tem três dedos sempre virados pro lado da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de dignidade e falar as coisas. Não pegar um áudio e botar ali e meter o pau. Tem que ir atrás das informações, né? Como tá público, não tá escondido, tá público. No Facebook eu fui atrás, tá? Na realidade, eu vi tudo, mas quem foi é outra pessoa que veio me dar um apoio pra mim fazer esse vídeo, tá? Por quê? Porque não adianta a gente vir aqui falar um monte de besteira e não ser verdade, né? Então, vamos aos fatos. Meninas, a Raquel... A filha da Raquel tem um Face, né? Então, lá, sei lá, três anos atrás, o cachorro da Raquel... O cachorro da avó da Raquel tava com problema no olho. Ela, como não tinha condições de ajudar o bichinho e não tinha condições... A avó dela também não tinha condições, foi no Facebook pedir ajuda pra ajudar, né? Uma quantia em dinheiro pra ajudar a comprar remédio, fazer algo pelo cachorrinho. Depois, a menina foi de novo, depois de dois anos, ela foi de novo porque ela... Não sei se era o cachorro da avó dela ou ela encontrou o cachorro na rua. Essa história eu não sei muito bem. Ela só sei que ela tava doando uns cachorrinhos, porque era muita. Quando a gente tem uns cachorros, a gente tem que doar. Acho que ela achou na rua, eu não sei, não entendi muito bem. Porque aqui, os prints que eu tenho aqui, não é... Não tá certinho aqui. Então, tá. Daí, no outra vez, a Raquel, a filhinha da... A filha da Raquel queria uns cachorrinhos pra pegar uns cachorrinhos pra ela, tá? Ela queria uns cachorrinhos pra... Um cachorro pra ela, porque ela tava... O marido dela ia trabalhar e ela ficava sozinha. Então, ela queria um cachorrinho de pequeno porte. Vocês entenderam? Daí, ela pergunta de que raça que é. O porte, tudo, tudo. E essa moça... E eles usaram... E essa moça... O nome dela é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa moça foi lá de má fé, tá? Pegou os prints dessa história da menina. Tá? Pegou os prints dessa história da menina. Ó, aqui tá o cachorrinho, ó. Que tava com o olho machucado, que é a... Ai, como é que é o nome da filha dela, meu Deus? Caroline. Que a Caroline pegou. Que ajuda pra cuidar desse olho desse cachorrinho aqui. Tá? Aqui, era os cachorrinhos que ela tinha que doar. Tá? Não, aqui os cachorrinhos que ela queria doar. E aqui, era os cachorrinhos que ela tava... A menina tava oferecendo pra ela. Daí, ela pergunta qual a mistura deles. Pra poder pegar um de pequeno porte pra fazer companhia com ela. Até mesmo... Esse cachorrinho que tá aqui, meninas, ela tem até hoje. Tá? Ela tem muito amor por esses cachorrinhos aqui. Tá? Então, meninas. Essa pessoa... Pera um pouquinho, meninas. Deixa eu achar ela aqui. Essa pessoa aqui, Mayali, pegou todos esses pôsteres. Esses prints. Entrou dentro de um... Pera um pouquinho, meninas. De um grupo de proteção de animais. Pegou todas essas postagens que eu falei pra vocês aqui. Colocou lá. Como se a menina, a filha da Raquel, fosse pedir... Ela sempre usasse os animais pra pedir ajuda. Olha a cabeça desse ser humano. Entendeu? Então, ela vai lá e diz assim, ó... A Raquel precisa de... Ah, Raquel não. Calma. Eles já estão acostumados a fazer isso. Eles pedem ajuda pros animais. Ela pegou isso tudo e virou toda a história pra fazer isso. Olha a maldade dessa pessoa. E daí lá, eles estão sendo ameaçados. Porque mexeu com os animais, as pessoas ficam doidas, né? Porque tá certo. Tem que cuidar mesmo dos bichinhos, né? Mas também não precisa ser tão drástico e ficar ameaçando as pessoas de morte. Então, lá, eles falam de tudo, né? Ameaços e tudo. Então, tá. Daí, ela foi lá e fez isso tudo, tá? Como se fosse a Raquel que pegasse animais pra judiar, pra poder pegar dinheiro. Usou o gato, né? Com esse intuito. Daí, aqui, é as pessoas que vão lá e falam... É que tentam proteger a Raquel, né? Falar, não, o que que sabe sobre a Raquel, né? Então, aqui eles falam, ó. Ela corre atrás. Ela tem por minha conta. Trabalha igual uma filha pra sustentar os filhos dela. E nunca faltou nada. Se ela bebeu ou não, é problema dela. Ela bebe com o dinheiro dela. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ela explica aqui e vocês vão lendo aqui, tá? Porque eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vocês pausam o vídeo e leem aí. E ela continua aqui falando sobre o que eu tô falando aqui. Ela continua falando aqui, tá? Ela falou, ó. Ela fala que... Daí, teve outra que já... Tipo assim, de questão de dois... Um dia ou dois dias, já fez um vídeo. Um outro face. Pra poder postar aqui também. Que a menina, a Kiara, é... Não, é, ó. Aqui o cara fala, né? A pessoa fala, não sei se é um homem ou uma mulher, que fala que a Kiara é... A Kiara é uma menina linda, né? Sensível. É uma criança maravilhosa. Fala tudo certinho aqui o que a Kiara é, tá? Tá escrito aqui. E... Pera aí um pouquinho, meninas. Olha a maldade dessas pessoas. Elas fizeram um... Um... A Kiara fizeram um face com relacionamento sério. Olha isso. Que loucura. E daí, meninas... O cara... A pessoa fala assim, ó. Vai se tratar, mulher. Na verdade, você é doente. Essa moça aqui que postou lá no canal dos protetores dos animais, o face da... Assim, que a filha da Raquel tava pedindo, entenderam? Mais ou menos, a história. Aí, aqui, ó. Aqui também fala sobre o que, né? A pessoa tá falando aqui. Tá? Essa aqui conhecia a Raquel e tava falando, né? Que... Gosto... É... Bem, não gosto de expor nada no Facebook. Mas, diante de uma situação dessas, não tem como eu me calar. Uma mulher de nome Maiali Oliveira postou coisas pro Facebook defamando as pessoas que eu conheço. Pelo simples fato de não gostar da mãe da menina. Vamos lá, Caroline. Vamos lá. A Caroline pediu, sim, um cachorro que é pra que ela pudesse adotar. Ela é casada, mora sozinha. Essa aqui é a história que eu contei pra você. Pra vocês. Como o marido passava o dia inteiro, né? Daí tá. Essa aqui é a história. Essa aqui também tá falando. Essa aqui é a Caroline tá pedindo. É preciso de ajuda pra poder cuidar do bichinho. Ela tá completamente com razão. Tem que pedir mesmo, tá? No Facebook, pra cuidar de animalzinho, de velhinho. Tem que cuidar mesmo. Tem que pedir mesmo. Eu concordo. E daí, aqui, parece que aqui ela achou os bichinhos e quer doar. Uma coisa assim. Daí, meninas. Pera aí. Meninas, daí aqui é o pulo do gato. Tá? É. Essa moça. Essa moça que falou, né? Que é a Maiala. Maiala, alguém entrou em contato com ela, no privado dela, porque ela é tão burra que ela deixou o Facebook dela aberto, com o número do telefone dela. Ela deixou tudo lá, entendeu? Ela tem o Facebook, tá? Ela tá se doendo por coisas que não é problema dela, tá? Ela tá querendo queimar uma menina que tá acabando, tá quase deixando de ganhar o filhinho dela. Deixando, não. É, como é que diz? Ela tá nos últimos dias da gravidez dela, né? Tá querendo queimar uma criança, porque isso é demais, né? E queimar uma mulher que tá lá fazendo... Se ela bebe, o problema é dela. Alguém entrou em contato com ela, no mercejo dela, tá? E perguntou pra ela, vi falar que ela é youtuber, tá? Daí ela disse assim, ó, conheço ela. Conheço ela. Vi falar que ela é youtuber... Não. Conhece pessoalmente ela? Daí ela fala assim, ó, conheço ela. Vi falar que ela é youtuber? Daí ela fala assim... Ela faz um canal pra infernizar o ex-marido. Ela fez um canal pra infernizar um ex-marido. Olha isso. Ela tá preocupada com o ex-marido da mulher da outra. Nossa! Daí a pessoa fala, nossa! E agora? Usa... E agora usa pra pedir dinheiro. Essa pessoa falando. Meu, cada coisa, né? Daí ela fala, né? Jogando verde pra colher o marido. Daí essa aqui... Ela chegou, botou o vídeo da Raquel aqui. E agora? Usa pra pedir o dinheiro... E agora... Isso, tá? Meu, cada coisa, né? Tá. Mas você conhece ela pessoalmente? Ou por rede social? Chocada com esse vídeo. Meu, cada... Isso, já li isso aqui. Daí ela fala assim, ó. Conheço ela pessoalmente. Vou também ir pelas redes. Coitado do gatinho. Infelizmente, não é... Não será a última vez. Quem bateu é... É cober... Covarde. Minha amiga tem que aprender a escrever, amiga. Não faça igual eu. Quem bateu é covarde. Não tem coragem de bater nela. Vai continuar se vingando do gato. Olha isso. Ela sabe até que a pessoa vai continuar se vingando do gato. Mas ela falou lá que foi a Raquel que judiou do gatinho pra ganhar dinheiro. Como assim? Não entendi essa. Foi a Raquel ou não foi a Raquel, dona senhora? Minha, estou estressada com esse assunto. Muito triste fazer isso com um bichinho inocente. Daí ela fala assim... Eu falei pra ela... Eu falei pra ela que isso é covarde. Tinha que pegar a Raquel, não o gato. Então, não foi a Raquel que bateu no gato. Como que lá nos animais ela falou que foi a Raquel que usa os animais pra ganhar dinheiro pro gato. Olha que coisa. Nossa, se não gosta dela, da tal Raquel, por que bater no animalzinho? Covardia. Ela está falando de alguém, né? Ela disse que não vai parar. Então, a Raquel não se mudou. Enquanto a Raquel não se mudar de lá. Sim, se você conhece essa tal pessoa, conhece a dona da casa também, né? Conheço, mas a Raquel não gosta dela. Não sou amiga dela, nunca fui. Você deveria denunciar a dona da casa. Porque ela diz, meninas, que a dona da casa que bateu no gato não foi a Raquel. Olha só, que trama. Chocada com esse vídeo. Conheço ela pessoalmente, também pelas redes sociais. Isso aqui é... Que não reclama com a dona da casa. Ela fala com a Raquel e ela acha ruim. Por isso, você vingou do gato. Olha, ela está falando que é a dona da casa que bateu no gato. Não foi a Raquel. Mas lá ela fala que é a Raquel. Mas quem bateu no gato foi a dona da casa? A dona da casa, ela confirma aqui, ó. Ele vive solto. Ela tinha saído, deixado o gato para fora. Mas se não gosta desta tal da Raquel, por que bateu no animalzinho? Daí ela fala aqui, né? É covarde. Não tem coragem de bater nela. Vai continuar se vingando do gato. É muito triste fazer isso com um animalzinho inocente. Eu falei para ela que isso é covardia. Então, as duas se conhecem, a dona da casa e ela. Tem o que pegar a Raquel, não o gato. É porque a Raquel bebe muito e faz show na casa. Incomoda o vizinho que reclama com a dona da casa. Daí, meninas, eu fui e mandei esse print dessa mulher. Para a Raquel, se a Raquel conhecia essa menina que diz que conhece a Raquel e conhece lá, né? Daí ela pegou e falou assim, que não conhece essa guria, tá? Então, é a armação delas lá, né? Então, assim, eu quero só passar para vocês que eu vou fazer aqui coisas... Eu vou fazer, não, eu estou bem... Só vou fazer esse vídeo para ganhar viso mesmo. E para proteger algumas pessoas dessa situação todas, né? Olha que descabelado que eu estou... Por quê? Por quê? As pessoas vêm aqui e atacam, 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 atacam... Mas, na realidade, para ir atrás para saber se é mesmo... As pessoas não têm coragem, né? Porque não têm coragem de botar a cara para bater aqui. E fico, tipo, julgando as pessoas que não é bem assim, né? Então, eu quero dizer para vocês, não foi a Raquel que bateu no gato. Foi essa pessoa que foi lá... Ó, para entrar dentro desse negócio dos protetores dos animais, tem que ir lá pedir. Essa pessoa que falou com essa mentirosa aqui, foi lá, pediu para entrar dentro dos protetores dos animais. Ganhou para entrar no grupo. Viu lá as postagens, tirou os prints. A gente veio e conversou com a própria que acusou a Raquel lá. Que é mentira, que as meninas não ficam pedindo dinheiro para... Por causa para... Ficam judiando dos bichos para ganhar dinheiro para... Por causa... É, para judiar, entendeu? Vocês entenderam, né? Então, tá. É isso aí, meninas. Agora vocês tiram a conclusão de vocês, tá? Parem de julgar, porque Deus o livre, hein? Gosto de um julgamento. Tudo bem. Tchau, meninas. Beijo. Minhas, muito obrigada pelo apoio, tá? Eu não estou falando isso para vocês, porque eu sei que vocês são inteligentes, sabem julgar vocês, sabem ver o que é o certo e o errado, tá? Estou falando para... Esse vídeo é para as pessoas que estão aí só metendo o sarrafo na coitada da Raquel, tá? Se ela bebe, ela bebe com o dinheiro dela, tá? Ela está tentando sair da casa, sei lá, já não saiu. E eu acho que judiar de um bicho, por causa de um ser humano, olha, a pessoa é desprezível. E fazer isso, a postagem, para poder botar na... Né? Fazer uma coisa dessa também é outra desprezível. Então, é isso aí. Tchau, meninas.